Dezenas de mudas foram arrancadas dos canteiros da Praça Valter Santos. A Larissa Dourado vem ao vivo com a gente pra trazer essa notícia. Tá ficando comum esse tipo de ocorrência, né, Larissa? A Prefeitura vai lá, tenta deixar tudo bonitinho, mas infelizmente vem o malandro, criminoso e arranca tudo. Bom dia pra você, querida. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. É isso mesmo. Foram pelo menos 200 mudas que foram arrancadas. Eu vou pedir pro Sérgio Márcio mostrar pra gente aqui, ó, que essa falha aqui nesse canto, né, foram em duas partes aqui da praça que eles tiraram essas mudas e simplesmente arrancaram e deixaram jogadas, Manuela. Eles nem levaram as mudas, eles arrancaram, deixaram tudo bagunçado, o trabalho que tinha sido feito pelos agentes da Comurgo, trabalho bem feito, a gente vê tudo bonitinho, né, bem arrumado, organizado, mas vieram aqui e fizeram toda essa lambança, podemos dizer assim, causando um prejuízo para os cofres públicos, um prejuízo também para os trabalhadores, porque aí é um reserviço que a Comurgo precisa fazer. Eu tava conversando aqui com a Axa Oliveira, que é assessora de imprensa e vai conversar conosco ao vivo aqui no Goiás Noir. Ela tava me contando que por mês, Manuela, o prejuízo aí desse trabalho, de refazer esse trabalho, dos cuidados que precisam ser feitos por causa de atos de vandalismo, eles geram aí um prejuízo de 50 a 60 mil reais por mês para a Prefeitura, para que possam ser feitas a revitalização dessas praças, né, arrumando os equipamentos de academias ao ar livre, as mudas também e outras coisas. Mas nesse caso aqui, Axa, bom dia pra você, quais foram as plantas que foram retiradas, de quais espécies? Bom dia, aqui foram as espécies sálvias e zíneas, são plantas ornamentais, floridas, plantadas nessa época do ano justamente para deixar os espaços públicos mais floridos, para as pessoas poderem parar, tirar as fotos, para deixar as áreas mais verdes, né, gerar mais qualidade de vida, deixar a cidade mais bonita. E, no entanto, nós fomos surpreendidos, né, com esse ato de vandalismo aqui, que, infelizmente, né, com a minoria de pessoas ainda falta com a conscientização de ter uma atitude desse modelo. A gente pede para as pessoas poderem ter mais cuidado com o bem público, né, mais cuidado com as praças públicas, porque a Prefeitura tem cuidado, a Prefeitura tem feito trabalho ornamental nas praças, tem limpado, tem deixado as praças arborizadas, floridas, para as pessoas poderem desfrutar. E aí você estava me contando que esses atos de vandalismo, eles são de diversas formas, né, e são mais comuns do que a gente pensa, né. Tem casos que as pessoas levam, outros que entram de carro. Fala um pouquinho pra gente desses casos que vocês acompanham diariamente nas praças de Goiânia. Sim, infelizmente, né, as praças, elas estão expostas e sofrem, sim, com atos de vandalismo, seja com os maquinários de academia ao ar livre, com destruição de lixeira, com destruição de bancos, das plantas. Por mês a gente chega a gastar até 60 mil reais com esse tipo de reparo. Então é um prejuízo aos cofres públicos, mas também é um prejuízo à população, que deixa de ter o serviço, né. E ao mesmo tempo, nós que poderíamos estar em outras funções, acabam retomando ao mesmo lugar para poder fazer esse tipo de serviço novamente. Muito obrigada, Axa. E aí fica, Manuela, o alerta para as pessoas que quem presenciar, souber aí flagrar alguém que esteja fazendo esses atos de vandalismo nas praças aqui da capital, que entre em contato com a Guarda Civil Metropolitana pelo 153 e também com a Polícia Militar pelo 190, né, porque isso é crime. Então, se você presenciar, se você ver qualquer situação dessa, denuncie, porque não é justo, né. Nós pagamos os nossos impostos, eles são aplicados nas praças, são aplicados em outros serviços públicos e aí vem pessoas que pegam e destroem tudo. Manuela? Obrigada, Larissa. Realmente não é justo de jeito nenhum, né. Obrigada pelas informações ao vivo para a gente. E aí não adianta, né, a gente fica cobrando ao poder público uma série de coisas, mas aí vem vândalos e destroem, né. E aí é dinheiro que é investido. Ah, mas pra quê? Porque tem a cidade que tem que ficar bem cuidada, a cidade tem que ficar bonita, como é que vai ser? Infelizmente, a gente tem gente que faz isso. E muitas vezes pelo simples prazer de destruir. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né.